Eu vou impedi-lo, haja o que houver! Olheva do seu dragão! Não! Não importa de que forma seja, preciso derrotá-lo, Doku! Evolução Estelar! Misopetaminos não é nada. Eu ainda sou jovem e devo isso ao Imperador Hades. E aí, gostaram da dublagem do Xiong Sapuri aqui no Servidor Global? Lembrando que isso aí faz parte do projeto do Cox do BR. Se você ainda não tem um jogo dublado e gostaria de dublar, vou deixar linkado nos cards o canal dele e como fazer, beleza? Bem-vindo com a galera da Amazonas! É mais um vídeo no canal do Nenksan, que sei a Awakening, porque hoje eu vou passar pra vocês 4 motivos para investir no Xiong. E aí, você gostou do visual do Xiong Sapuri? Eu fiz alguns testes com ele em live, joguei aproximadamente umas 2 horas, mais ou menos umas meia hora a uma hora também fazendo teste com ele, fora da live, pra trazer a review aqui pra vocês sobre os pontos positivos, os pontos negativos, as fraquezas, algumas estratégias que, nesse tempo que eu pude testar ele, gostaria de compartilhar com vocês. Reforço que, caso faltou alguma coisa no vídeo, também não esqueça de complementar aí nos comentários, beleza? Porque agora nós iremos falar do primeiro motivo pra você investir no Xiong Sapuri, que talvez seja o próximo banner aí no Servidor Global. Já vestiu a armadura de ouro e já vestiu o Sapuri? Toda a trajetória do nosso Xiong, que já foi Xiong de Ares, Deus da Deusa Atena e também já foi Xiong de Ares, também do Deus Ares, o nosso Xiong, ele se torna um personagem bem eclético. Ele é capaz de se curar, ele é capaz de bufar, ele é capaz de debufar, ele é capaz de reviver, ele é capaz de proteger algum aliado. É muita coisa que ele faz ainda neutralizar alguns oponentes, e isso deixa ele um personagem bem eclético para determinadas situações variadas. Vamos dar um resumão aqui inicialmente das suas skills, pra você compreender como é que ele funciona. Na parte da cura, vem aí o seu ataque base, o seu ataque base, ele tem um ataque base acima da média, mas naquela skill que eu recomendaria vocês uparem, tá certo? Ele começa curando aí 2%, toda vez que ele dá o seu ataque base, e maximizado, ele vai pra 15%. Indo para a sua skill de proteção, a Muralha de Cristal do Mundo Inferior. Quando colocado em um aliado, a Muralha de Cristal do Mundo Inferior, bloqueia 5 ataques. Na verdade, aqui seria 5 hits, e não 5 ataques, fica um pouquinho confuso, mas é 5 hits, com 100% de chance de refletir cada ataque. Isso aí vai variar conforme o level, tá? Então essa aqui é uma das skills mais importantes de você upar no Xiong, do meu ponto de vista, tá? Porque, na verdade, ele começa com 50% de chance para refletir o ataque com 40% a menos de dano, né? Então ele reflete, ele tem a probabilidade de devolver o dano, então metade dos ataques no level 1 que vai melhorando até chegar a 100% no level 5, que é a meta. Porém, ele não devolve o dano inteiro, tá certo? Por exemplo, no level 1 ele vai devolver 40% a menos de dano. E ele também não cancela 5 hits, ele vai cancelar 2 hits. Ou seja, dependendo ainda da sua vibe, da sua estratégia, você consegue, inclusive, causar dano passivamente, podemos dizer assim, né? Com a sua skill Muralha de Cristal do Mundo Feriú. Bem interessante, lembrando ainda que ele ainda aumenta o dano da sua revolução de poeira estelada do Mundo Feriú, que é a sua skill 3. E na medida que você vai upando essa habilidade, ele vai aumentando a chance de devolver o ataque do oponente, vai aumentar também a quantidade de dano devolvido para o oponente e vai aumentar o seu dano para a sua skill 3. Cara, é muita coisa e eu recomendo essa skill com certeza no nível 5. Chorando aí no nível 4, dá pra jogar com menos, mas ele vai ficar bem menos efetivo. Vai aguentar menos hits, vai devolver menos dano e tem a probabilidade de esquipar a devolução do dano, né? Ou seja, você protegeu o aliado, mas na verdade ele não protegeu o aliado e ele deixou o aliado apanhar. Isso é muito palha. Coisa que o Xun Divino já protege 100% com a sua skill nível 1, né? Então se você não tem um Xion aí bem upado, talvez o Xun Divino seja mais interessante, beleza? Outro detalhe também dessa muralha é que ele só pode proteger um aliado por vez, tá? É a mesma vibe do Xun Divino. Vamos para a sua skill de causar dano e debufação também. Ele causa inicialmente 150% de dano, tá certo? Maximizado, ele causa 420% de dano. Ao custo de 2 de energia, é um multiplicador de dano bem ruim. Ele ainda consegue aumentar o dano do seu ataque, roubando o ataque tanto físico quanto cósmico do inimigo. Porém, tudo é convertido em ataque físico pra ele. Além dele enfraquecer os inimigos, ele vai aumentar o seu dano. Você vê aqui que é mais efetivo com a sua skill mais bem upada, né? Então aqui se você tá querendo um Xion causador de dano, você vai precisar dessa skill mais bem upada. Recomendaria aí pelo menos uns 3, 4, né? Mas óbvio que dá uma diferença bem grande pro nível 5, como vocês podem ver, né? Ele ainda tem um efeito adicional de paralisados que eu vou mencionar a seguir, beleza? Porque aqui já fica ele como anti-meta e eu já vou fazer um top core referente a isso. Então vamos pra sua última skill passiva, Luz Estelar Infinita do Mundo Inferior, que ele dá um buff passivamente pra todos os aliados de redução de dano e ainda ele tem revive. Isso é muito roubado. No level 1, ele reduz o dano sofrido, tá? Em 5%, maximizado já é bem mais relevante, 30%. Dá pra trancar aí, por exemplo, o cano de gêmeos, né? Se você não tá usando aí o Xion MM ou não tem o Xion MM, pode trancar um pouquinho aí o cano até você ativar a trepadeira, por exemplo, o da June. Mas é só válido para os primeiros 3 ataques, tá? E ainda ele tem um efeito adicional de revive, né? Um pouquinho diferente aí da vibe da Atena, do Wiki, do anime, que ele fica por duas ações diferentes de rodadas, que é o caso da deusa Atena, né? Então se você dá um duplo turno pra ele, ele na sua forma revivida, ele vai perecer, porém ele fica imortal, tá certo? Ele não tem pontos de vida nessa condição. E se o inimigo quiser eliminá-lo antes, pra ele não ter ação, ele vai ter que causar aí uma quantidade de hits conforme o level dessa skill, né? No level 1, é somente dois ataques. Level 2 e 3, três ataques. Level 4, quatro ataques. Level 5, cinco ataques pra ele sair. E aqui não é considerado multi-rix, como é a sua muralha. É ação mesmo de ataque, como se fosse o estilo aí do Aldebaran, se eu não me engano. Se eu estiver errado em algum momento aqui, falando das skills do Xion, deixe aí nos comentários. E agora vamos para o seu motivo número 2, oponente a bala. Agora vamos falar da paralisação. Na paralisação, há um outro efeito anti-meta que o nosso amigo Xiong Sapori, ele aplica. Durante a paralisação, que é quando ele já usa sua skill 2, né? Ele rouba o ataque físico primeiro, pra depois ele causar o dano. Depois que ele causa dano, ele ainda ativa a paralisação 100% de chance de acerto, tá? Não tem como você retirar, menos que o inimigo seja imune. Por exemplo, o Mil, o Borboletão, por exemplo, é imune, né? Imagino eu. Durante a paralisação, o alvo não pode se beneficiar de reforços por uma rodada de ação. Reforços incluem melhoria de atributos, que seria Buffer, recuperação de PV, por exemplo, Odisseus, Shun-MM, por aí vai. Aumento de Fúria, que aqui é o Thanatos, ele não aumenta a barra de fúria do Thanatos. Aumento de Psicocinese. Então, antes do Borboletão se tornar uma Borboletona, ele não aumenta a sua barra. Isso é bem interessante, né? Se o Shion tá bem na frente, assim, do Mil, ele consegue retardar bastante aí a Psicocinese do Borboletão pra ele ativar suas transformações. Ações extras. Seria duplo turno, eu não cheguei a testar aqui duplo turno, tá? Se ele anula duplo turno ou não. Ou se seria da forma de Pesadelo, conforme é o Hypnos, né? Você usa no Saga Maligno, o Saga Maligno não vai te perseguir como o Hypnos faz. Isso aí eu não cheguei a testar com o Shion e redução de dano. Que seria outros buffs passivos, conforme é o exemplo do Shion, né? O Shion dá o buff de redução de dano, por exemplo. Talvez o Shiryu Divino, eu não cheguei a testar, mas imagino que o Shiryu Divino... Shiryu Divino é compartilhamento de dano. Eu não sei se aplica também, porque não cheguei a testar. E não pode ser purificado, né? Então, Araashiki, por exemplo, purificar isso daqui, eu acho que ninguém consegue purificar, né? Já que não tá na descrição do Lune. Vamos ver se o Lune tá com essa descrição. De acordo com o Lune, ele também não purifica, né? Esse estado de paralisação. Não sei se quando lançar oficialmente o Shion vai ser acrescentado paralisação aqui na descrição do Lune, tá? Se ele purificar, vai tá escrito aqui, ou pelo menos deveria tá escrito. Agora vamos para o motivo número 3. A gente sabe que para nós colocarmos personagens de custos mais altos, a gente tem sempre um empecilho de custo de energia pra incluir personagens de custo mais alto. A vantagem do Shion é que ele tem uma skill de custo zero e normalmente a gente vai utilizar mais essa skill de custo zero. Lá pro meio da luta, pro final, seguindo mais ou menos a vibe do Shion Divino, pra dar o seu ataque em área, o Shion usa o seu ataque em revolução de poeira estelar. Então, por ele ter uma skill de custo zero sendo uma das suas principais skills, isso torna ele um personagem bem versátil e faça com que ele seja um integrante bem interessante na sua conta. Agora vamos para o último motivo, o motivo número 4, parceiros e jogadas. Tá aqui na tela, uma das jogadas que eu mais gostei de fazer com o nosso Shion é usar o Yoga Dourado, né? Já que com o Yoga Dourado ele consegue direcionar os ataques diretamente para quem tá protegido pelo Shion, e o Shion vai devolvendo dano com a sua muralha. Isso é bem efetivo, é bem interessante. Seguindo a mesma vibe do Yoga Dourado, caso você use o Cassius, o Cassius é uma opção pra você talvez pensar em colocar aí também essa muralha do Mu. Minus vai ser mais um combo pra ser utilizado com o Mu também, né? E você não quer usar o Yoga Dourado e quer usar o Minus. Olha só o Minus atacando na muralha do Mu, que delícia! E não surpreenda se você ver alguns combinhos com o Guilty, né? Porque afinal de contas o Guilty pode sacrificar o Shion e embufar o time inteiro, e o Shion ainda fica vivo por duas rodadas, né? Então pode ter tanto estratégias PvE quanto estratégias PvP utilizando o Guilty aí, beleza? Esses foram alguns dos parceiros e combinhos que eu consegui pensar com o Shion. Se você sabe de mais algum, vai comentando aí embaixo, porque agora a gente vai falar um pouquinho das desvantagens dele e em seguida sobre o Cosmo pra finalizar com o PvP. Mas antes, não esqueça de deixar o meu lado pro canal, deixando o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Fechou? Vamos lá, falando aqui um pouquinho das desvantagens do Shion de Sapuri, que seria... Galera fala que ele é cauta de Thanatos, mas o Thanatos pode marcar ele, tá? Se o Thanatos marcar o Shion, que ele não consegue se proteger, dá um problema aí pro Shion. Então fica ligado nisso, você utilizar como time de Japhrodite, ou alguém que pode direcionar o ataque para o Thanatos não acertar o Shion, senão o Shion vai ficar pouco efetivo contra o Thanatos, tá? Porque o Shion consegue neutralizar o ataque em área. Mas a ativação do olho, o nosso amigo Shion não neutraliza. Se você adora a Juni, ele não é um personagem efetivo com a Juni, porque a Juni vai passar o dano para a sua muralha, e a muralha vai receber muito pouco dano, vai refletir muito pouco dano no adversário. Lembra que tem limite de Rix, a muralha? A muralha vai acabar rapidinho, causando um baixíssimo dano no adversário, e isso vai ser um problema pra usar o Shion. Mas nos testes, a Juni acabava muito rápido com a proteção do nosso Shion, e eu achei melhor, nessa situação, se você utiliza a Juni, usar o Shion Divino, tá? Agora, o Shion não achei tão efetivo, não. O Shion Divino, ele também pode ser um counter do Shion, porque se você tá protegendo alguém, por exemplo, você protege o Shura com o seu Shion Divino, e o Shura vai bater em quem tá protegido pelo Shion, por exemplo. O dano refletido pro Shion vai ser absorvido pelo Shion Divino, maximizando o dano do Shion Divino também. Eu não cheguei a testar, mas acredito que isso deva ocorrer, beleza? Se isso ocorrer, o Shion Divino pode ser alguém que pode incomodar o Shion também. O Odisseus, ele consegue quebrar a muralha do Shion da mesma forma que ele quebra a muralha do Mu. E pra fechar, a muralha do Mu, ele é por quantidade de Higgs para desfazer. Então, se você enfrentar um oponente que é multi-Higgs, por exemplo, o Shura, ou até mesmo o Thanatos, que dá 5 Higgs aqui na sua skill, ele já cancela a muralha do Mu, tá? Porque ele vai dar o Higgs suficiente para desativar a muralha do Mu. Então, esses personagens multi-Higgs vão incomodar o Mu pra caramba. Referente a Cosmos, você pode pegar uma build parecida com o Shion Divino que eu posso sugerir pra vocês. Bastante PV, por exemplo, pra ele ficar bem tanker, porque ele não vai ser aquele que vai eliminar alguém de início. Então, é interessante que ele sobreviva e lá pro finalzinho que ele vai causar dano. Então, é mais importante que ele seja tanker, tá certo? Então, é só você procurar aqui Cosmos que deixa ele como tanker, mas que também dá pra ele ter um ataque físico razoável, pelo menos. Referente a velocidade, eu acho que é interessante ele ser veloz pra ele já proteger alguém de imediato, porque não adianta ele proteger depois que sua unidade aliada já pereceu ou já está lá com seus pontos de vida já negativos, né? Então, fica ligado nessa questão de velocidade no Shion também. E referente a Lendara, a galera me deu uma dica de Narciso, mas eu não cheguei a reparar que quando ele revive, né? Ele fica tipo com 1% de vida ou 0, não sei se o Narciso vai dobrar o dano dele. Não cheguei a testar. Quer dizer, eu cheguei a testar, mas eu não reparei, porque ele tá equipado com o Narciso, inclusive. Talvez um Felina pra você ter um dano aí a mais quando ele for dar um ataque. Mas eu posso colocar ele como, eu acho que a galera vai usar mais como dente de dragão mesmo, pra impedir que ele sofra um hit kill ou uma árvore, né? Que impede que ele também receba um hit kill. E a árvore, pelo menos, vai fazer com que ele aumente a sua velocidade. Mesmo se o inimigo causar mais um dano nele depois, ele vai começar as próximas rodadas atacando. Jogando primeiro, talvez pra dar um hit kill. Não sei o que você poderia pensar, mas eu acho que a árvore dente vai ser o mais utilizado no Shion. Se você tem alguma outra estratégia de Cosmo Lendário, deixa aí nos comentários. E agora vamos pra aquela gameplay. Então vamos lá, usando aqui, o cara tá usando um Shiryu, ó o Shion, né? Vamos ver como é que vai ser a gameplay dele aí, ó. Vamos neutralizar o Kano, porque os Kano não saga. Então ele me neutraliza. Aí, ó, ele não escondeu. Então a gente já marca o amiguinho dele. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Eu deixei já esconder se ele usasse o Tanato, mas não foi o caso. Então o Shion já não é counter mais do nosso amigo. Lembra que eu falei do custo zero? Olha só, poderia ser um outro personagem gastando energia. Mas não, coloquei o Shion aqui e ele não gasta nada de energia. Perfeito. Já protege aqui, ó. Uma das coisas paias que eu achei é que não mostra quantos Ricks que ainda a barreira aguenta. Isso é muito chato. Você tem que ficar contando isso. A Pandora vai encher um pouquinho de saco aqui, porque as Kano vão ficar curando, né? Aí fica difícil. Então a gente vai eliminando o... Vamos roubar, então a gente vai eliminar o primeiro o Saga dele aqui. Pronto, tá resolvido. Colocamos aqui no Shion. Porque esse óleo não tá transferindo bosta nenhuma, pra falar a verdade. Aqui, ó. Aqui eu posso dar um ataque base. Já que ele nem deu ataque, vou dar uma curada. Achei a animação bem morosa desse ataque base. Poderei dar uma acelerada. Olha, ele deu ataque. Aí quando ele faz esse ataque aqui, ó. Por exemplo, eu não consigo curar essas coisas, eu consigo receber buff. Mas, assim, é indiferente. Ele deveria ter usado no Tannatus, né? O cara é bem nulo. Ainda tem que aprender a jogar com o Shion, né? Aí, ó, tá jogando com o Dooku errado. Lembrando que isso aqui não tira o turno da minha unidade aliada, tá vendo? Ele consegue jogar de boa aça. Mas vamos cancelar a Pandora aqui. E tchau, Dooku. O inimigo se rendeu. Que bom. Não deu pra mostrar ele revivendo, né? Porque o inimigo se rendeu. Também o cara é level 29, tá pegando vaquinha. Mas vocês ignoram esse fato. Então, esse foi o vídeo do Shion. Me comenta aí o que você achou do Shion. O possível futuro banner aqui do servidor global. Eu acho ele legal. Ele não é tão top. Igual vejo a galera ficando hypada com ele, tá? Talvez o Shion Divino pode brilhar mais do que ele, inclusive, na sua conta. Ele lembra um pouquinho da vape do Shion Divino, mas o Shion Divino dá um ataque em área. E o Shion, não. O Shion tem a vantagem do Revive e tal. Quem sabe um dia eu faça um comparativo do Shion com o nosso amigo Shion Divino. Enfim, isso aí é assunto para outros vídeos. E agora é só mesmo eu ler o que vocês têm a comentar sobre o Shion. Deixem aí nos comentários mais vídeos de review no canal. Playlist, link nos cards. Caso você viu algum desses personagens e não manja ainda como é que jogar com eles, tem aí nos cards. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!